Pessoal maravilhoso! Vim mostrar a Dracena que eu que eu fiz aqui no vídeo né plantando a grande estaquia né elas estão brotando bastante ó saindo bastante folha essa aqui ela é verde com um amarelo claro e nasceu até um pé de boldo pé de milho a gente joga milho ali para os animaizinhos né aí às vezes caga um grãozinho pelo chão ou pelo jarro olha o pedacinho da Dracena que eu consegui o verde tá brotando olha que cor linda mas meu enraizador é mais areia grossa eu sei que tem muito enraizador que é o mel que a pessoa passa é quando vai fazer estaquia na estaquia tem também a canela tem o feijão mas no momento eu ainda não tô só tô precisando só areia grossa com essa areia aqui pessoal ó bota areia grossa para enraizar primeiro aí depois eu ponho é esse adubo que é vegetal misturado com casca de ovo casca de banana tudo seca né aí pessoal quando vocês fizermos estaquia que você não vê nem uma folha não vão se desanimar não veja aqui essa aqui parece que tá totalmente seco olha mas olha aí o broto que demora demora né essa aqui a gente vê assim totalmente seco não tem mais ligar não mas deixa no jarro vou pegar ela aqui para vocês verem vou ver se eu for calizo bem pertinho tá aqui ó saindo broto no galho seco estaquia é feito estaquia você já pega a planta adulta né corta e põe na areia grossa e vai molhando deixa na sombra olha que coisa linda essa aqui olha só tá brotando olha aqui é rosa bem clarinho é a varia é gata né tá batendo rosa bem clarinho com verde já tá aparecendo folhinha né tá aparecendo mais folha também tem esse outro broto aqui tá um pouco seco mas eu vou deixar né vou ver aqui olha aqui ó você vê seco aí ah não pegou não tem que ter paciência porque muitos criam raiz primeiro para depois criar as folhas outros criam os brotando primeiro para depois criar a raiz planta é cheia de mistério né a natureza é assim mesmo então esse aqui eu pensei que ele não me tinha nem pegado mas também eu deixo por muito tempo aí ó tanto de raiz a gente volta para o local isso aí deixa na sombra né muita claridade só o solzinho da manhã olha só o solzinho da manhã olha que maravilha essa senhora abençoada que me deu esse galho grande da dracena verde olha quanto isso está aqui eu não fiz ontem ela tem umas totalmente verde que ela me deu um galho que é totalmente verde verde já tá brotando e deu essa aqui verde com vinho que é lindíssima essa aqui verde com não é ela não é comigo ninguém pode é um tipo de variegata né ela é totalmente verde mas tem uns pinguinho branco velho dentro daqui olha ó começa aqui ó eu acho que a terra não olha olha o tanto que você pode plantar assim esse galho que tem folha com muita galho muita folha olha o tanto de folha olha como ela ficou linda tá saindo outra folha ficou lindíssima a gente não pode botar no sol direto eu potei só no solzinho da manhã Uma hora, sete às oito Aí eu tirei logo do sol Porque ela é tão crescimento Ó, essa aqui já pegou, já tá saindo Outras folhas Essa aqui é a variegata Também, ó Outras folhas E é isso aí, pessoal Não desisto, não É fazer por estaquia Porque a maioria do povo hoje Estão fazendo por estaquia E pega mesmo Antigamente A gente só usava, era, mas era semente Mas o pessoal Tá evoluindo E eu, minhas plantas todinhas São mais, a maioria por estaquia Porque com semente um pouco demora Mas a gente tenta também por semente Porque às vezes você nem conta estaquia Até que eu tento dar uma semente pra plantar Pessoal Agradeço por tudo Deus abençoe vocês Não desista do sonho de vocês Continue fazendo o que vocês gostam Seja grata por tudo Que Deus é bom E tudo vai melhorar Em nome de Jesus Deus abençoe, pessoal Eu amo vocês Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe